Sabe, eu achava que era feliz Tomava banho de mangueira Não me importava onde jogava os lixos Não queria dar importância para a reciclagem Não estava nem aí com as guerrinhas de papel que fazia Na verdade, eu era apenas um egoísta Até que um dia eu caí na real e percebi Que eu posso realmente ser feliz Fazendo com que as coisas que me proporcionam a felicidade Sejam felizes também Salve o meu futuro Eu quero um amanhã sem medo Sem crianças pelas ruas Perdido um pedaço de pau Salve o meu futuro Eu quero respirar a rua 500 anos cada vez Dá tempo de ser feliz